Eu vou mostrar para vocês o plano de amostragem que eu ensino, que eu entrego dentro do método Oral Fácil. Para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Então, é o plano de amostragem que eu ensino, tá? Tem alguns conceitos aqui que eu espero que vocês saibam, mas talvez vocês não saibam porque vocês não fizeram o método. Mas eles são importantes para você definir o tipo de amostragem que você vai fazer, tá? Se você quiser conhecer o método Oral Fácil, o link está aqui na descrição do vídeo. Vai lá, dá uma olhada na página, vê se o curso é para você, se o treinamento é para você e tudo mais. Aqui eu não estou para vender o curso, eu estou aqui para gerar conteúdo para vocês. Se vocês quiserem dar um passo a mais, entrar no método, ter esse relacionamento comigo, ter o relacionamento com os demais alunos, você pode entrar pelo link aqui abaixo. Então, deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês. Como que você vai estabelecer o seu plano de amostragem? Primeira coisa, você vai determinar o plano de amostragem por setores, né? Onde que você vai fazer? Depois, você vai definir o seu grupo homogêneo de exposição. E aí, para esse grupo de homogêneo de exposição, você vai listar todos os agentes químicos que estão lá presentes. Vai listando todos. Seus números K, tudo direitinho. Então, você vai primeiro, então, definir qual que é o setor, qual que é o GHE, quais são os agentes que estão gerando a exposição ocupacional. E você decidiu fazer a coleta. Depois, você vai colocar aqui. Qual que é o tipo de limite de exposição ocupacional? Coloquei os principais aqui. TWA, STEL, TETO. Você tem que definir, porque isso vai determinar muita coisa na sua coleta. Isso vai influenciar no tipo de amostragem que você vai fazer. Vai influenciar no tempo de amostragem. Tudo, tudo, tudo detalhado. Então, você precisa colocar aqui. Ah, um agente é TWA, o outro é STEL, um é TETO. Ou o mesmo agente tem TWA, TETO, STEL. Fica tranquilo aqui que eu vou mostrar um exemplo pronto para vocês e a gente vai discorrer sobre ele. Ok? A gente coloca aqui o valor do limite de exposição ocupacional. Ajuda a gente a ter uma dimensão desse limite, do risco. Aqui, eu começo a ver que tipo, qual que é a forma de dispersão desse agente no ambiente. Como que esse agente vai se dispersar no ambiente de trabalho. É na fração total? É se for um aerodispersóide, né? É na fração total? É respirável? É torácico? É inalável? Eu falei uma besteira aqui, desculpa. Não é como ele vai se dispersar. É como o limite é estabelecido, tá? Então, fração total, respirável, torácica e inalável. A gente tem a definição de como vai ser coletado esse agente. E quem define isso? O limite. Lembre-se disso. O limite é rei. O limite é soberano. O limite governa. Se o limite fala para você que ele é um limite na fração respirável, você tem que utilizar separadores de partículas para a fração respirável. Se você tem um limite na fração inalável, você tem que utilizar um separador de partículas para a fração inalável. Torácico, mesma coisa. Se for total, você não usa nenhum separador de partículas. Você utiliza o cassete com face fechada. Então, isso aqui vai te definir, por exemplo, quais equipamentos você precisa usar. Você tem ciclone? Você tem OM? Por exemplo, está tudo aqui. E se for gás de vapor, para você ter uma noção ali, provavelmente você vai fazer amostragens em baixa vazão. Ou seja, menor do que meio litro por minuto. Você coloca aqui qual que é o código do amostrador. Você vai pedir o código do amostrador para o laboratório. Porque isso daqui vai facilitar na hora de você fazer a coleta. Você não tem que chegar lá. Nossa, eu tenho que fazer uma amostragem de tolueno. Qual que é o amostrador do laboratório? Meu Deus, qual que é? Qual que é o código? Não, você coloca aqui, ah, é um 22601, é um TCA, é um TCP, é um TCG, TY, não sei o quê, é um C05, um C06, C12. Você coloca aqui, você vai saber na hora que você pegar os amostradores que vão chegar do laboratório. Você já sabe o código dele para você preparar para fazer a coleta. Código do laboratório aqui era uma metodologia que a gente tinha na Analytics, tá? Para definir, para você saber se era possível ou não analisar um agente no mesmo amostrador, ok? Como a Analytics fechou no Brasil, essas informações aqui, elas ainda são úteis. Podem te guiar, mas infelizmente você não vai ter o suporte da Analytics para saber isso. Então, aqui você vai questionar o seu laboratório. Então, você pode colocar um código aqui, A, B, C, D, para aqueles agentes que podem ser coletados juntos, tá? Então, você coloca o mesmo código para os agentes que podem ser analisados juntos. Então, você coloca um código aqui para facilitar a sua vida na hora de definir o que pode ser feito junto ou não, ok? Depois, o que você vai fazer? Você vai pegar e colocar a vazão mínima e a vazão máxima para a coleta desses agentes no ambiente de trabalho. E você vai estabelecer a vazão adotada. Vou te mostrar como é que você estabelece isso. Vazão adotada. Você vai listar também lá volume mínimo e volume máximo. Tá aqui, volume mínimo, volume máximo. E aí, o volume adotado. E você vai colocar qual que é o tempo de amostragem para que você vá coletar aquela amostra. Aquele amostrador. E aqui, o tempo de amostragem. E a gente vai fazer alguns exercícios para você estabelecer o tempo de amostragem. Aqui, você vai, com base nesse tempo de amostragem, e no tipo de limite de exposição ocupacional, você vai definir quantos amostradores eu preciso para aquele ponto. Para aquele ponto de amostragem. Então, você vai colocar aqui quantos amostradores você vai precisar. Ah, de acordo com as metodologias de avaliação, eu consigo fazer uma amostragem só de duas horas com um coletor. E eu preciso coletar seis horas. Então, logo, eu vou precisar de seis amostradores. Aí, você vai colocar aqui, eu vou precisar de seis amostradores. Aí, você tem. Olha, quantas amostras eu vou coletar por GHE? Isso é estabelecido de acordo com a sua estratégia de amostragem. Você vai cumprir o que fala a AIA, que é de seis a dez. Você vai fazer de acordo com o British Occupational Health System. ou você vai fazer como a União Europeia, que são três, e vai validando. Então, você vai definir aqui de acordo com a sua estratégia. Ah, não, vou utilizar a metodologia do exposto de maior risco do NIOSH. Então, é uma amostra só no exposto de maior risco e pronto. E aqui, você vai multiplicar a quantidade de amostradores por ponto, vezes a quantidade de amostras por GHE. E você vai saber quantas amostras você precisa para solicitar ao laboratório para saber até o orçamento. Uma coisa é você pedir uma amostra de tolueno. Outra é você pedir 15, 20 amostras de tolueno. E aqui, você vai listar acessórios e equipamentos que você vai precisar para fazer essa amostragem. Olha, para fazer essa amostragem, eu vou precisar de uma bomba de alta vazão com um ciclone de alumínio ou um ciclone de nylon. Aqui, eu vou precisar de uma bomba de baixa vazão com suporte para tubo e por aí vai. E observações, por exemplo, igual a Taquiab. Você vai trocar o amostrador a cada 30 minutos, 80 minutos. Ok? Estão todas as instruções ali para que o técnico faça a amostragem em campo. Ok? Inclusive, dentro do método Agelfácio, e os meus alunos me deixam mentir, eu falo que isso daqui tem que estar na proposta de qualquer consultoria. Porque isso aqui conta a história de como você vai realizar seu trabalho de coleta. Porque se alguém chegar e virar para você, nossa, mas por que você está cobrando esse valor? Aí você fala assim, olha, por que eu estou fazendo isso? Nossa, mas o fulano e fulano cobrou metade do que você cobra. Ele está fazendo o que eu estou fazendo? Pede ele o plano de amostragem. Ele te mandou? Pois é, então consultorias. Isso aqui é muito importante para vocês. Agora, você, gestor de SESMIT, se você não quer ficar brigando com isso, você vai resumir esse material aqui e você só vai falar lá, olha, eu quero que colete o agente tolueno com o número castal da seguinte forma. Na fração, ele é um gás de vapor, eu quero que ele seja coletado em uma vazão de 0,02 litros por minuto durante 360 minutos. Servido nos 30. Pronto, você já definiu o que o cara quer. O cara vai lá, você já definiu o que a consultoria tem que fazer. Então, acaba. Começa a acabar os seus problemas. Você define o que deve ser feito.